Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, a ver, eu admito que tivesse muita coisa planeada. A verdade é que não havia recursos para fazer o que quer que seja. Foi por isso que tivemos a necessidade de estabelecer uma negociação com o Banco Europeu de Investimentos, vencer a resistência no Banco Europeu de Investimentos ao financiamento de mecanismos de regadio, porque havia dúvidas ambientais muito próprias do Norte da Europa sobre a importância do regadio, e foi felizmente possível sensibilizar o BEI, convencer o BEI e assinar com o BEI um contato que vai permitir financiar 90 mil novos hectares de área de regadio. Relativamente ao Alqueva, há vários blocos que já estão abertos e em obra desde que iniciámos as nossas funções. Mas chamo-lhe a atenção que, designadamente, ainda há 15 dias, em reunião com os Presidentes de Câmara do Distrito de Porto Alegre, chegámos a acordo para avançar com um projeto que há décadas era discutido, há 63 anos que era discutido, e que finalmente foi encontrado um modelo de sustentabilidade que é permitir a construção da barragem do Fridão de forma a assegurar, do Pisão, do Pisão, a barragem do Pisão, a barragem do Pisão, desculpe lá, foi por simpatia com o Sr. Deputado Negrão que eu fiz esta confusão, mas avançar com a barragem do Pisão que vai permitir, que vai permitir relativamente ao Norte Alentejano ter um impacto semelhante ao qual que Eva teve no Baixo Alentejo. E é com medidas dessas que, efetivamente, nós podemos fazer a transformação. Quanto a atuações proporcionadas da Autoridade Tributária, estamos totalmente de acordo. Quer quanto a atuações casuísticas, como esta, que teve a resposta devida e no próprio dia, por parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas também do ponto de vista legislativo. E foi por isso que uma das prioridades que tivemos nesta legislatura foi ter acabado com essa medida tão desproporcionada para os contribuintes, foi acabar com a penhora da casa demorada de família por dívidas fiscais. Foi pena que, enquanto a Sra. Deputada teve o pelouro da habitação, não tivesse tido o carinho de assegurar que essas famílias também não deveriam ser vítimas da atuação desproporcionada do fisco, que para cobrar uma dívida fiscal lhe retirava a própria casa demorada de família. Muito obrigado.